Fala pra mim que história é essa de cosplay? Sentindo na pele do personagem Fala pra mim que história é o que você quer. Este é o Change Drifo, vulgo Change Jonah. Ele é um amante de roupinhas correntes também, mas ele se acha o homem mais sexy. Juntos agora eles formam um grupo chamado Village Anime e juntos estão em turnê nessa cidade cantando e dançando o grande sucesso. Legenda por Sônia Ruberti